Alô! Ah! Salve, meus amigos! Cara, tá saindo aqui atrás, ainda não tá pronto não, mas vai ficar pronto, né? Obviamente que eu prometi, prometi, mas não consegui fazer tudo ainda, né? Mas vai melhorar. Não tá 100%, mas tá maneiro. Tá ficando, né? Pelo menos pra mim. Se pra você não tá, tudo bem também. Ali é a caseira. Pô, o bagulho aqui é o seguinte, olha só. Deixa eu botar aqui na câmera maior. Pra galera ver melhor, né? O que que acontece? É... A primeira coisa de tudo aqui é o seguinte. Pode estar parecendo ruim a iluminação e tá, né? Nessa câmera tá uma merda, né? Tipo assim, a luz brilha muito. O Alvinho tá aqui em casa, porque ele veio pro aniversário do Pig. E aí ele colocou a câmera dele aqui, a câmera boa. E pô, mano, ficou irado, tá ligado? E aí eu... Tive o estalo do óbvio, né? De pensar assim, caralho, eu tenho que comprar a câmera melhor, tá ligado? E vou agilizar isso pra comprar o mais rápido possível. Essa semana aí já queria estar com essa porra. Aqui atrás, cara, o bagulho vai ser o seguinte. Ainda não tá pronto, né? Porque... A gente tinha pensado numa parada, não ficou muito legal. As cadeiras dos estádios estão aqui atrás. Elas são móveis, então a gente vai colocar mais pra um lado, mais pro outro. Ainda tá vendo isso, não estão todas presas, né? Então, tipo, ó... Tem cadeira do Beira Rio aqui. Tem cadeira do São Januário, do Maracanã. Tem cadeira da Arena da Baixada. Tem cadeira do Pacaembu. Outra de São Januário ali. Essa verde aqui é do Alfredo Jacone. Ali em cima é outra do Maracanã. Tem lá da Arena MRV, tá lá embaixo. Ainda não tá aqui porque eu tenho que colocar um pezinho nela, né? Pra não amassar o bagulhinho. A madeira. E... Tem cadeira também do... Do Canindé. Beleza? Aí, assim, cara... Ah, pô, os caras perguntando. Tem de outro lugar? Não, não tem. Não tem de outro lugar. É... Se não tem, é porque ninguém me deu, na real, né? É... Os caras me mandaram, na verdade. Um torcedor do Inter me mandou essa camisa. Um torcedor do Juventude me mandou essa camisa, essa cadeira. Um torcedor do Juventude me mandou essa cadeira aqui também. Essas duas de São Januário, elas estavam soltas, né? Por causa da reforma. Essas do Maracanã são cadeiras que... A galera que vai em jogo tá ligada, né? Todo jogo, o pessoal quebra a cadeira, né? Tipo, dá chute na cadeira. E aí tem uma área lá que os caras meio que deixam essas cadeiras lá, as quebradas, né? E essas estão quebradas. Tavam quebradas, né? E aí a gente só colocou um pezinho e tá ali. É... Eu queria puxar mais as cadeiras, ficar mais junto. Pra caber mais algumas. Aí eu pendurei só... Tem pra lá também, ó. Só que não tá parecendo legal porque... A câmera não consegue pegar, mas... Tem uma... Tem uma camisa... Ali é uma camisa do Pelé, né? Não foi usada em jogo pelo Pelé, mas é uma camisa de 70 do Pelé. Essa aqui do lado. É do Nenê. O Nena. Uma camisa representativa pra mim, porque foi o primeiro jogo do Vasco que eu fiz na casa da TV. Camisa que o Neymar me deu. Com a dedicatóriazinha lá. Não dá pra ler, mas não importa. E a camisa que o Vinícius Júnior usou... Na semifinal do Mundial? Semifinal Mundial de Clubes 2023. Porra, fodeu. Real Madrid Mundial. Foi semifinal? Final, o Real Madrid jogou de branco, né? Então foi semifinal. E é isso, tá ligado? E aqui, porra, simplesmente a pipa, né? A pipa... Dá pra ver, não preciso mudar a câmera. É porque ela tá presinha ali, tá ligado? Moleque, a pipa é gigantesca. Gigantesca. Vou até... Caralho, como é que é o nome do cara? Vou até falar o nome do cara aqui pra não parecer um otário, um babaca. Que não agradece as pessoas. Mas, pô, simplesmente... Vou até botar aqui pra galera o Instagram do cara. Se a galera quiser ver, obviamente, né? Simplesmente... Rudex Neblina. O brabo. Aí, ó. O Instagram do cara aí. Mano, ele faz umas pipas do tamanho de gente, tá ligado? E... Ele fez essa pipa minha aí. A pipa imensa, gigantesca, enorme. A gente trouxe pra cá. Eu achei ela bonita pra caralho e coloquei aqui no meu cenário, tá ligado? E é isso, né? É isso. Tá ligado? É isso. É... E aí, pô, Igão. Tu falou, pô, de tirar o envergamento dela e tal. Eu fiquei com medo, mané. Eu fiquei com medo. Até a gente pensou em fazer isso mesmo. De tirar dela, dela ficar retinha, né? Pra prender legal. Só que, pô, eu fiquei com medo de fazer merda. Pô, o trabalho do cara é pica, né? Eu falei, caralho, vai dar uma merda federal. Então, deixa do jeito que tá. A gente botou uma fitinha ali embaixo. Então, tá prendendo ali embaixo. Ali em cima ela tá amarradinha. Mas é isso. Aí, cara, ó. A gente vai pendurar essa semana a camisa do Vini e do Neymar. Aqui no meio. Aqui no meio. Isso aqui. É a chuteira que o Vinícius Júnior usou na final do Mundial. É... Eu tinha pedido pra ele, né? Na verdade, é o seguinte. Quando teve o Mundial, eu mandei mensagem pro Vini e falei assim, Ué, mano, pô, me dá uma... Pô, uma boa paradinha aí, pô. Pra eu guardar, tá ligado? Aí ele falou assim, pô, vou te dar a camisa e a chuteira. Eu falei, que isso? Tá brincando. Aí, quando teve o Mundial, ele não entregou lá na hora, tá ligado? Eu falei, ah, mano, esqueceu, fudeu. Aí ele foi pra Madrid e aí passou três dias e ele falou assim, Pô, posso entregar na tua casa? Eu falei, entregar o quê? Aí ele falou, a chuteira e a camisa, pô. Eu falei, caralho, pode? E aí ele entregou. Eu já contei essa história aqui, né? O empresário dele que trouxe, a camisa da semifinal, a chuteira da final e ali. Caralho, mó curvão que tem que fazer. Não tá legal, mas eu vou colocar na redoma, né? É a bola do... A diamond ball da NBA, né? Dos 75 anos e... Um capacete do Justin Herbert, do Chargers. Melhor coreback da história, né? Tá grande. É, mas eu gosto muito dele. E tá ali, né? Só que a gente vai organizar qual que é a parada agora. Qual que é a minha visão da parada agora? Qual que é a minha visão da parada agora? Coloco a bola em cima. A bola em cima do capacete. E ali naquele espacinho que sobrar, eu consigo colocar o quadro do Michael Jordan. Que é um bagulho que marcou minhas lives antigas, que tá ali naquele cantinho ali. Eu não sei se fica tão legal assim. Mas eu pensei nisso e até o João, o Alvinho falaram. Pô, coloca porque é legal. Pô, a galera vai lembrar das lives antigas. O cara olha quatro. É... Ou se eu deixo essa porra ali como tá mesmo, né? A grande questão é essa. E eu vou pensar e eu não sei, né? E... E é isso, né? Então, tipo assim... O Arthur... O Arthur sugeriu que botasse o quadro do Jordan aqui, né? Caralho, vai tomar tudo. Tipo aqui, tá ligado? Só que, pô, aqui eu acho que não tem um destaque legal. O que eu pensei é pegar essa cadeira aqui e colocar ela aqui embaixo. E aí colocar o quadro aqui. E aqui ficar... Caralho, é muito ruim apontar o olho no pro bagulho. Aqui ficar bola, capacete. Entendeu o que eu falei? Porque, tipo assim... Pô, o Jordan ficar ali embaixo, mané, não tem o destaque, né? Entendeu a parada? Então é isso. E aí, cara, eu acho que o principal aqui, cara, pra ficar legal, legal mesmo... É uma câmera, né? É uma câmera maneira. Que aí eu acho que a galera vai captar legal a parada. É... Mas, enfim, estamos tentando melhorar aqui, né? O cenário. Olha isso, né? Ah, o rapaz... O Iago perguntou o seguinte. Essa sustentação da cadeira branca do Maracanã, você vai tirar? Está estranho. Cara, o que acontece? Olha só. Como eu falei, né? É... Eu queria descer essa cadeira daqui pra cá. E aí ela não vai ficar tão estranha assim. Mas eu não queria alterar a cadeira não, tá ligado? Essa aqui azul, que é a do Maracanã também, ela está aqui assim porque ela veio quebrada, né? Ela veio sem o pé. Foi arrancado o pé dela. Então dá pra colocar ela assim, tá ligado? Eu não queria alterar não, mano. É porque, pô, é uma cadeira do Maracanã, tá ligado? Entendeu a parada? Entendeu? É só isso. E, pô... E caiu um... Eu acabei de falar isso. O LED não é horrível, mano. É só a câmera que é horrível, tá ligado? A câmera é horrível. Eu coloquei a câmera do Alvinho aqui e o LED não fica estourando, tá ligado? O LED fica normal. Porque quando eu olho aqui pra cá... Mano, é muito... É tipo assim... A diferença é grotesca, tá ligado? Tipo assim, o LED é inacreditável. LED carbona! Tipo assim, o LED é caralho, é mínimo. Só que a câmera é uma merda, pô. Então ela fica estourando, tá ligado? Tipo assim, quando eu olho pra cá... Pô, é inacreditável. Tipo assim, o bagulho é suave, pô. Aqui. É porque, pô, eu tô mostrando o mesmo LED na câmera, né? Não ficou muito legal. Mas tipo assim, na foto dá pra ficar mais suave. Aqui não tá legal ainda. Mas, moleque, é muito suave. Muito suave mesmo. Não dá pra ver porque eu tô mostrando uma foto da mesma câmera que tá gravando errado, né? Doente, burro, burro, burro! Vai melhorar, vai ficar mais legal. E tipo assim, mano, pô, deixa eu te falar. Coisas que eu faria... Pô, vai pro reto, coé, ping. Pô, foi mal. A burrice agora... Caraca! Pá! É... Mas enfim, cara, olha só. Vai ficar maneiro. Essa semana aí eu vou dar uma... Essa semana eu vou dar uma melhorada legal. E eu não vou ficar mostrando, não. Foda-se. Ah, mostra aí no Twitter. Não. Quando ficar bom, vai ficar bom. Mas vai ficar bom, tá ligado? Vai ficar bom. Prometo. Eu prometo. Tá ligado? O Galo me mandou a cadeira assim, ô Miguel Arena. A MRV me mandou. É porque ela é igual a essa do Maracanã também. Pesuda. Só que ela é maior ainda. Então a gente tá fazendo um... Dando uma capada nela, né? Ela tá fazendo a circuncisão pra... Pra caber aqui. Tá ligado? Deixa eu... Ó, lista atualizada. Lista atualizada. Eu recebi o seguinte, ó. São Januário. Maracanã. Pacaembu. Arena da Baixada. Beira Rio. Newton Júnior que me mandou. Obrigado, Newton Júnior! Porra! Alfredo Giacone. Yuri Grande. Grande Yuri, Yuri Grande. Beleza? As cadeiras que já chegaram e eu estou cuidando pra colocar aqui. Canendé, Arena MRV e Independência. Cadeiras que prometeram. Prometeram, né? Não tem jeito. Fonte Nova, Mineirão, Aflitos e Allianz Parque. Prometeram. Falam, ah, vamos enviar aí, Casimiro. Vai ficar legal. Então tá bom. Vamos ver. Né? Isso não é uma cobrança. Eu só tô comentando. Eu só tô comentando. Tá bom? Beleza? Cadeiras de estádios que nunca vão chegar. Estádio do Flamengo. Nunca vai chegar. Nem que se prometer, não existe. Entendeu? Isso é o que está na linha pra chegar. Não sei se vai chegar. Vamos ver. Né? E aí como é que vai caber tudo? É só puxar pra cá. Porque agora tá meio, né? Tá meio perdido. Não. Vamos organizar. Tá ligado? Vamos organizar. Mas é isso. Cara, tipo assim, a minha ideia inicial, na minha cabecinha de idiota, eu tinha pensado o seguinte. Não ia ter essa arquibancada, a muito criticada arquibancada do Casimiro. E as cadeiras, mano, iam ficar na parede, tá ligado? Uma em cima da outra. Tipo assim, ia ficar um bagulho bem Romero Brito. Só que hoje, olhando agora, hoje eu penso, tipo, caralho, ainda bem que eu não fiz isso. Eu acho que os caras iam me matar. Iam falar, cara, sério, o que que tu fez? Tu é drogado? Tu é maluco? Que merda? Então, eu prefiro as críticas à arquibancada, né? Mas aí, tipo assim, olha só. O João Silva, 96.600. Essa cadeira aqui do Maracanã que tá com o pé, se ela vier aqui pra baixo, ela fica exatamente na altura da arquibancada ali. Então, não vai ficar desproporcional. Se ficar desproporcional, eu mexo, tá ligado? Eu mexo. Não vai ficar. Pode ficar tranquilo. Eu acho. Não fica tranquilo também, não. Todo mundo que você criticou a casa ia começar a fazer reacts dessa parede, te esculachando. Cara, então, mas aí que tá. Olha só. Todo mundo tem gosto diferente. Não tem nada que é unânime, tá ligado? Nada é unânime. Pô, nas casas que a gente vê, às vezes eu critico várias paradas e os caras falam, pô, tá foda. Faz parte, tá ligado? É... Mas, enfim, é isso. Tá tomando forma a pipa aqui do meu mano Rudex. Ficou escaralho aqui. Ficou muito maneiro, mano. E, pô, honestamente... É... Pô, papo reto agora. Não é papo de otário que eu vou dar agora. Papo de merda. Mas é o seguinte. Pô, já viu os caras falando assim. Porra, a pipa não dá pra ver legal na câmera. É, não dá pra ver 100%, né? Porque ela tem aqui, ainda aqui, ó. O corte tem um vascao lá em cima. Só que, pô, deixa eu te falar uma história. Deixa eu te falar uma história. O cenário não é só pra você, porra. É pra mim. Porra. Quando eu tô aqui, eu faço assim. Eu falo, caralho, mano. Olha o pipão. Olha o pipão. Pica. Quando eu entro no cenário, a pipa já olha pra mim de frente. Eu falo, caralho, mó pipão, mano. Olha as camisas. Pô, que legal. Tá ligado a parada? Pô, tem uma satisfação pessoal também. Pô, eu gosto.